A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Deixa a gente passar não E aí E aí E aí E aí Beleza E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora ele morreu, vamos ver se tem algum troféu por aqui. Vai dar uma granada, já acho que aqui não tem troféu nada. Vamos embora. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não vou de pistola mesmo. Cadê aqui? Não sei se tem tesouro por aqui. Ah não, vou com essa aqui, beleza. Não tem tesouro por aqui. Não tem tesouro por aqui eu acho. Não tem tesouro por aqui. 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 Vamos! Não tem tesouro por aqui. 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 Ai, morri de novo. O que você vai pagar por isso? Vamos lá, vai filho, se eu quero me pegar de novo não é não, é carro, é o que eu precisava. Se esconde cara, mas que boneco burro mano. Beleza. Aí. oi Ah, aqui tem uma arma legal, essa aqui é que é boa Ah, aqui tem uma arma legal, essa aqui tem uma arma legal, essa aqui tem uma arma legal Ah, aqui é um canhão, não quero canhão não Eu acho que não tem troca por aqui, deixa eu dar uma olhada primeiro, não, aqui não, aqui é onde eu vim Nada aqui, aqui achei mais um troféu Beleza, agora não tem mais nada Deixa eu só ir aqui em cima aqui e ver se tem alguma coisa boa aqui, tem mais uma granada Vamos embora, vamos continuar Tô vendo ele Tá me vendo aqui, rapaz, não tem nada aqui Aê, mais um Vamos embora, agora a gente vai ter que mexer aqui, subir Não, rapaz, vou ter que mexer aqui embaixo Vai, não é, aqui que mexe, rapaz Vai, não é, aqui que mexe, rapaz Vai, não é, aqui que mexe, rapaz Vamos continuar subindo Vamos continuar subindo Vai ter mais uma torre ali, vamos nela Ela é pra cá, então vamos pra cá A ela aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá sobe aí derrick, vamos embora derrick ae conseguimos ae beleza é isso aí oi tá ai perturbar o outro rapaz vambora quase chegando lá e aí chegamos na corda chove se tem alguma coisa aqui primeiro não tem nada calma ele é o que tem aqui primeiro eu vou ficar com a metralhadora por enquanto vamos lá um tesouro aqui tem um tesouro inteiro e é isso aí mais um vamos abrir aqui agora pra elena tá trancada essa porcaria deixa eu trocar de arma aqui pegar minha arma de volta vamos lá elena chegou a hora de entrar